O povo brasileiro, trabalhadores e trabalhadoras já começam a chegar aqui em Brasília para o acampamento em defesa da democracia contra o golpe em curso promovido pela oposição. Como é que você avalia essa movimentação? O que é que significa esse movimento na atual quadra? Olha, eu penso que diante da ameaça latente o povo começa a tomar sentido das coisas. O golpe depõe contra a democracia e dessa forma eu penso que o exercício da atividade política vai exigindo uma postura mais efetiva. O movimento social compreende da importância da viragem política e assim cumpre com seu dever. O acampamento é um esquente para tudo aquilo que se pretende fazer daqui até o próximo domingo onde nós pretendemos consagrar uma vitória do povo brasileiro. Adeus, o Cunha coordenando a votação na Câmara dos Deputados. Uma coisa muito estranha, um deputado que é citado na Operação Lava Jato por corrupção contra uma presidenta que nada tem de crime identificado pela justiça. O que é isso? O que isso significa? Eu diria que é uma vergonha. O mundo todo está abismado por ver que uma figura como o Cunha, denunciado em esquema de lavagem de dinheiro de corrupção, esteja conduzindo um processo de impedimento contra uma presidenta que legitimamente foi eleita por mais de 50 milhões de votos do povo brasileiro. Assim eu penso que o Cunha não reúne condição moral e política para fazer com que de fato essa coisa se consolide. A sociedade vai se despertando, vai tomando curso das coisas. A democracia é um bem maior e a sociedade brasileira que lutou por uma mudança significativa soube compreender o quanto é fundamental lutar, resistir a todo custo para que possamos revistar qualquer tipo de retrocesso. A CTB está com uma barraca aqui, com a programação cultural, uma forte agenda. E também já sinalizou que a manifestação vai até domingo pela democracia contra o golpe, mas também pelo avanço de direitos e barrar qualquer retrocesso. Depois do dia 17, qual vai ser o posicionamento da CTB? Olha, eu diria que a luta do impeachment não encerra o processo de luta da qual os trabalhadores têm plena convicção. Nós conseguimos experimentar uma nova forma de fazer política. Os trabalhadores puderam garantir, além da inflação, um aumento real de salário. O Brasil chegou ao patamar de quase pleno emprego. E o que a gente viu com a Operação Lava Jato foi o Moro encerrar um conjunto de atividades causando prejuízo para milhões de famílias brasileiras. Eu penso que, no curso dessa batalha, é necessário e imperativo que os parlamentares exerçam o seu direito de fazer com que o povo, de fato, seja visto com bons olhos. A sociedade reclama a retomada do desenvolvimento. E, para nós, valerá a pena ganhar as ruas levantando a bandeira do desenvolvimento, garantindo a plena centralidade, a valorização do trabalho e do trabalhador. É isso. Aqui é Adilson Araújo, presidente da CTB Nacional, a TV Vermelho Direto de Brasília, no comando contra o golpe. A democracia é nossa bandeira O golpe é uma história que já sei de cor Todos nós queremos um país mais justo Todos nós queremos um país melhor